Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos espirituais, emocionais e carnais. Estamos reunidos diante do Evangelho do dia, diante da Palavra de Deus, que é viva, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje é São Lucas, capítulo 17, de 1 a 6. Que o Espírito Santo toque você, teu coração, meu coração. Hoje está muito profundo o que Jesus fala, sempre é, né? Mas, especialmente essa palavra me toca muito, por causa da verdade que ela traz sobre a nossa fé, sobre quem nós somos. Preste atenção. Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos, é inevitável que aconteçam escândalos. Mas, ai daquele que produz os escândalos, seria melhor que ele lhe amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizaram desses pequeninos, ou as crianças, a gente está falando das crianças, da pureza. Prestar atenção se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti sete vezes, num só dia, e sete vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Olha que duro. Os apóstolos disseram ao Senhor, Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, se vós tivesses fé, mesmo pequenininha, ou pequena, como um grão de mostarda, poderias dizer a essa moeira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Meus irmãos e minhas irmãs são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que linda palavra, que forte essa palavra. Meus irmãos, fazendo uma lexo divina sobre essa palavra, o que é importante para nós? Trazendo para a nossa vida, praticamente. Primeiro, Jesus vai falar do escândalo aqui. Jesus coloca como escandalizar as crianças. Alguém que é puro. Você tirar a pureza de alguém. Você, na realidade, ser o mau exemplo já é uma coisa gravíssima. Quantos pecados nós trazemos que fazem com que outros se afastem da verdade? Com que outros percam a sua pureza? Nós temos que pensar que se nós somos motivos na nossa vida de escândalo de alguém. Olha, talvez você fale assim, eu não sou, mas meu marido é, minha filha é, meu filho é. Reza, reza por eles. Reza para que Deus converta o coração deles. Porque aqueles que forem causa de escândalo, de contra-testemunho, eu diria, é um pecado gravíssimo perante Deus. Vamos lá, que eu queria falar para vocês também outra coisa. Além disso, Jesus fala do perdão aqui. A importância do perdão que está no Pai Nosso. Se nós não perdoarmos, nós não vamos ter o perdão. É outro grande ensinamento de Jesus, aqui ele volta a frisar de que devemos perdoar a todos independente do que eles fizeram. Ou seja, se ele sete vezes pecar contra você, tem que perdoar. E perdoar não é desculpar, não, tá? Perdoar é mesmo perdoar. É você pelo menos querer perdoar a pessoa e você rezar pela pessoa que você, que te magoou, que te feriu, que fez mal contra você. E a terceira e última coisa que ele fala aqui, de uma maneira tão profunda, é a falta de fé. Os discípulos reconhecem a sua falta de capacidade de crerem e de conseguirem fazer o que ele está falando. E Jesus fala que se eles tivessem a fé pequenininha, o tamanho de um grão de mostarda, diriam para uma moeira, né? Que tem raízes profundas, que são grandes. Você pode ver assim, arranca-te daqui e planta-te no mar. O que Deus quer falar sobre a falta de fé? Primeiro, tem duas maneiras de a gente aumentar a nossa fé. A nossa fé, ela está muito medida por aquilo a quem nós amamos ou a quem nós estamos apegados. Não adianta você falar assim, ai, Senhor, eu quero fé, mas eu continuo apegado a esse mundo ou as coisas desse mundo. Ai, Senhor, eu queria tanto ter fé, mas eu não exercito o ouvido para ouvir o que Deus quer de mim e eu seguir aquela vozinha sobrenatural, aquela vozinha do meu coração ou aquela vozinha em pensamentos, em ideias que Deus coloca para nós. A fé, ela não aumenta se eu não tiver um amor, se meu amor por Deus não aumentar, a minha intimidade por Deus não aumentar, na oração, na renúncia de mim mesmo, na renúncia das coisas que me levam ao pecado, e a minha fé não aumenta se eu não praticar a ousadia, a coragem de que quando você sentir no coração uma direção que Deus te dá, claro que você vai ter que discernir, rezar e até pedir ajuda para que alguém faça discernimento com você, mas você tomar, ter a coragem de ousar, de seguir o que aquela voz está te falando. A fé pode aumentar em pequenas coisas, hoje eu tenho que fazer isso, e aquilo é difícil, e você faz, não, Deus gostaria que eu fizesse o correto. O que é o correto? Aí você faz o correto. Aí tua fé, e você vê que aquilo dá certo, você vê, meu Deus, deu certo, funcionou, e aí você vê que tua fé vai aumentando em pequenas coisas. Ou seja, a nossa fé, ela é contrária a esse mundo. Quanto mais agarrado e apegado você estiver a esse mundo, menos fé você vai ter. É justamente o contrário. É o quê? O que nos prende a esse mundo? As nossas paixões, os nossos desejos, a nossa fraqueza, o nosso ensimesmado, o nosso ego, isso tudo nos prende, ou seja, o pecado, o pecado também nos prende a esse mundo. Tudo que nos leva a idolatrarmos a esse mundo, é o pecado. Por quê? O mal não quer que você adore ao verdadeiro Deus, que você se salve, que a tua família se salve. O mal quer destruir você, quer acabar com você. Então, quanto menos fé você tiver, é sinal que você está mais agarrado, mais apegado às coisas do mundo, mundanas. É por isso que muitas pessoas têm falhado, têm tido depressão profunda, têm tido tristezas profundas, mágoas, ansiedades. Por quê? Porque, o que é a mágoa? O que me magoa? Se eu sei quem eu sou, se eu estou cheio de Deus, se eu estou olhando para o céu, a pessoa pode falar mal, a vontade de mim. Pode me magoar, me xingar, fazer qualquer coisa, tentar me magoar, me xingar, qualquer coisa, não vai me afetar. Por que não me afeta? Porque eu não estou mais apegado à minha autoimagem do que os outros pensam de mim no mundo. estou preocupado com o que Deus pensa de mim. Então, todo o meu referencial de quem eu sou está em Deus. Então, nada, podem falar, gente, de mim, Arthur, vocês podem falar o que quiserem, eu estou ligando para aquilo que as pessoas falam, não. Por quê? Porque o Deus de amor conquistou meu coração, conquista meu coração, todos os dias, aliás. O pouquinho que eu deixo Deus entrar, Deus vai curando, Deus vai fazendo um homem novo, Deus vai fazer de você uma mulher nova. Gente, estão entendendo? A experiência de Deus aqui equivale. Quem quer aumentar a sua fé, precisa se abrir mais para essa experiência real, viva, do amor de Deus. E também você precisa começar a praticar isso. Praticar isso é o que vai te levar a você aumentar a tua fé. Então, são dois movimentos que você faz. onde você sair do teu ego, começar a buscar as coisas de Deus na oração, na caridade, no amor, no perdão, como ele fala aqui, em tudo, na pureza. E você, ao mesmo tempo, ir praticando aquilo que Deus vai te conduzindo. Para você seguir a palavra de Deus, aqui tem mais coisa para te falar, aqui não vai dar tempo, mas você tem que ouvir a Deus, aprender a ouvir a voz de Deus. Deus quer falar com você, Deus quer conduzir a tua vida, Deus quer te dar o melhor do melhor do melhor. Os teus caminhos não são melhores se os caminhos de Deus, não se enganem. Os nossos caminhos não são melhores que os caminhos de Deus. e Deus quer te ensinar a você ouvi-lo. Mas para isso, é preciso que você tenha tempo, que você pare da loucura que está a tua vida e dê tempo para oração, oração para meditação e para contemplação, os silêncios, porque na contemplação, no silêncio, você vai encontrar a resposta, a cura, a libertação. Deus, Ele te ama tanto, Ele vai falar com você. Não venha com essa história que Deus não fala comigo. Deus não falava com você, porque talvez você não parasse da maneira certa de escutá-lo. Como é que é? Você tem que começar a tirar os barulhos que estão dentro de você. Isso eu ensino nos retiros, nas curas, como tirar esses barulhos, como você se afastar desses barulhos, como tirar tanto cacareco do nosso coração que está impedindo a gente de ouvir a Deus. Isso se aprende e Deus vai falar com você de qualquer maneira. Gente, Deus fala com todos nós. Deus não deixa de falar com seus filhos e suas filhas, porque Ele amou e Ele te ama muito. E ama todos nós dessa maneira. Cada um é muito amado. Amém? Eu espero que você pare, dê lugar a Deus, comece a dar lugar a Deus. Em vez de dar lugar ao mundo o tempo todo, você faz muita concessão para o mundo, você dá muito ouvido para as coisas do mundo, porque você não para um pouquinho e dá uma chance para Deus, para o Espírito Santo. Ele é sobrenatural, é a mística, né? Dá um tempo, um momento para Deus te encontrar. Você vai ter uma experiência mística com Ele, profunda, verdadeira. e Deus vai te conduzir. Deus vai te falar através de pensamentos, de ideias, de sentimentos, de imagens, de visões, e também através de uma voz, de locução interior. É o dom de locução interior. Deus fala conosco. O Espírito Santo fala conosco. Estende as tuas mãos, abre as tuas mãos, vamos pedir essa bênção e essa revelação de Deus para nós. Senhor Jesus, humildemente, te pedimos perdão por todos os nossos pecados. Pedimos perdão por nosso coração ser duro, estar tão ensimesmado, tão apegado a esse mundo, a tantas coisas, migalhas desse mundo, pobrezas desse mundo. Trocamos o teu tesouro, a quem és tu, Senhor? Pelas miudezas desse mundo. Temos dificuldade de te ouvir, Senhor. Eu quero te pedir que nos abençoe, Senhor, nos dando a graça da locução interior, o dom da locução interior. O dom de abrir nossa mente, nossos sonhos, nossas ideias, nossos pensamentos, abrir-nos totalmente a tua voz, Senhor. O que queres de nós, Senhor? O que queres nos falar, Senhor? Fala, Senhor, que teu servo escuta como Samuel disse. Fala, Senhor, ao nosso coração. Queremos te ouvir, Jesus. Pela poderosa intercessão da Imaculada Virgem Maria, nossa Mãe. Pela poderosa intercessão de todos os anjos e santos de Deus, nosso querido Padre Pio. Pela poderosa intercessão agora de São Miguel Arcanjo. Que Deus Todo-Poderoso e Eterno abençoe você, teus pedidos, tuas causas, aquilo que você está vivendo. Que Deus volte o seu olhar para você com misericórdia e amor e te abençoe. Faz o sinal da cruz. em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus também Todo-Poderoso, amoroso, abençoe você que é nosso colaborador, você que tem nos ajudado a evangelizar, você que tem nos ajudado a ir para águas mais profundas, a evangelizar mais e mais pessoas. Hoje somos milhares, amanhã seremos milhões com a graça de Deus. Estamos crescendo para isso e que Deus cada vez mais abençoe aqueles que estão nos ajudando desde o início, dando sua contribuição, suas orações, difundindo o Vim de Verde, divulgando o Vim de Verde. Vocês são nossa família, a família de Maria, de nossa mãe querida. Que Deus abençoe poderosamente vocês. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que os anjos digam Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, devido às paralisações que estão acontecendo no Brasil, hoje, eu estava vendo na internet, os caminhões do Brasil inteiro pararam com data indefinida, eu não devo fazer o retiro em Belo Horizonte no fim de semana. A gente vai ver se consegue colocar mais para o fim do mês, vamos mudar a data do retiro que ia ser agora sábado, para o último fim de semana de novembro, tá? Quem não puder ir, a gente vai devolver o dinheiro, tá? Porque tem muita gente escrita já, quem não puder, é só mandar mensagem para a Nelena e a gente vai devolver o dinheiro de vocês, tá? Porque a gente não sabe que proporções vão tomar isso, entendeu? Então, rezem, vamos rezar muito pelo Brasil e também estar atento, né? As notícias, ver o que está acontecendo, porque apesar de muitos jornais não estarem divulgando, está na internet, nas mídias sociais, está aparecendo tudo, as manifestações, em várias, todas as cidades estão com milhares de pessoas nas ruas, pacificamente, não posso falar nada de, estão todos lá e os caminhões agora hoje, a partir de hoje, resolveram parar em todo o Brasil. Então, e não sabemos, não sabemos se vai faltar comida, não sabemos como vai ser a situação. Então, rezem, rezem muito, tá? Tem muitas pessoas que estão comprando muito na nossa loja, na loja Vinde Verde, tem as relíquias, não sei se acabaram já as relíquias do Padre Pio, as imagens do São Padre Pio, mas eu também não sei como que estão os correios, tá? Porque estão demorando muito a chegar as coisas no correio. e a partir de hoje não sei como é que vai ser a demora também, não sei, não estou sabendo de nada assim dos prazos, mas eu sei que quem quiser garantir sua relíquia ou sua imagem de Padre Pio, visite a nossa loja, lojavindevede.com e está lá. Uma vez que você comprou, a gente vai entregar de qualquer maneira, tá? A gente manda para o correio e o correio vai entregar no prazo dele. Tá bom, gente? Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.